não nega pode não pega não é a pois o que fica só cheirando só então e aí tamanho de gente na não pega é criado em casa assim ele só cheira só vai te cheirar só pega pode pode abrir a a e a a a a a a Se a senhora Fosse fazer um filme Qual ator seria seu par romântico? O que é que é bengala? Oxi Dormindo em serviço, Diego? Desculpa aí, atrapalhei tua oração Alô Alô Meu filho, meu filho Tu vai ver coisa, tu vai ver coisa O que aconteceu? Tá tudo bem aí, moço? Eu acho que eu tô bem Rapaz, eu pensei que já tinha visto de tudo já Nesse mundo, mas Tinha visto não, viu? Porque Um jacaré com três seguranças Atravessando a pista Eu não sei não Me embeliscam Acho que eu tô sonhando Como é que pode? E o fila da puta falou Não, compra Biscuete é bom É saúde É blá 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 Nós vai fazer um pedal pra Corbelha Tudo praino É não sei o que Ó o praino aí O lazarento Eu vou vender esse dianho aqui amanhã já Lá vai ele Tentando sair, não consegue Vai ou não vai? Três partes Eu tô comendo seu pastel Eu queria que você viesse botar na minha boca Meu docinho de melancia Meu gato Você botando na boca ainda era melhor Tá comendo pastel de quem? Comendo seu pastel, Joeste Meu amor Aperta a bobônica Empurre nem que dê uma dor Nossa senhora Aperta a bobônica na embreagem Aí bota na primeira Não pode soltar a embreagem não É, entrou Solta devagarzinho a embreagem Solta devagarzinho a embreagem e acelera Devagarzinho É, na manha Faquei muita ignorância Já bota a segunda Aperta a embreagem toda Aperta a embreagem toda Volta a segunda É, mulher Agora é só de embreagem Acelera Acelera Deixa eu morrer não Na manha Que que é curra Vá assim nessa carreira Só tira o pé do acelerador É, venha A bicha tá macha Vou aí Vá, curra aí Vá abrindo Se tu tá lá Me desce aula Duas ou três Eu já tinha aprendido Devagar Pra não pegar a seca Tu velha Ó, velho Nossa senhora Tira o pé da seca Alô Alô É da rádio? Sim, é da rádio Eu quero pedir uma música Qual é a música? Eu não lembro o nome dela Ela é aquela música que diz assim Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Essa E você vai oferecer pra quem? Casas Bahia Loja Americana Claro Oi, esse povo aí Que liga pra gente Um abraço Como quando me perguntam Se minha família fala mal de mim Gente, minha família Não tem discriminação não Ela fala mal de mim De você De nós De você De todo mundo Bem, passou na frente Tá na régua Não vira as costas não Que você viu Olha o Pacu Olha o Pacu Oi Pacu Quanto que tá o Pacu? Cinco Cinco? É Me dá três Aqui ó Moço É peixe? Pacu Pacu é o que? Peixe Olha, isso aqui é pro rapaz Um desafio pra ele ganhar cinco contos Pra ele fazer só cinco flexões É Pinóquio o nome dele Uma Duas Duas Três 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 Não fez não Quatro Três 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 A boca vai cair de novo Capim é o capim Quebrou o pé Quebrou o pé Tá na pizza Fala com seu pai aí Viu Depois a mamãe daqui a pouco Já tá chegando em casa Só questão de pegar aqui já a pizza E a gente vai pra casa Põe lá no Num congelador Alguma coisa pra gelar Pra isso Tá tudo cheio aqui Olha Cleiton Dá pra ver Por isso tem que falar logo pra seu pai Pra ver o que é que quer Já que vai daqui a pouco vai assar Já as pizzas Tem que botar o sabor E tem uma fila Dua porra lá fora Viu Tem uma fila pra isso Olha lá fora como é que tá Cheio de gente Já esperando Então diga logo pra seu pai O que é que diabo ele quer Pra gente despachar daqui Que eu tô chegando E se alguém aí Também aí de casa Ou do grupo quiser Eu levo Viu Vem alguém aí Que se quer Também vou levar Foi você Isabela Que comeu a chinela Foi você Rafael Quem foi que fez isso aqui Eu quero agora Hein Foi você que fez isso Foi Isabela Você O chinelo de gatinho da mamãe Olha isso Isabela Foi você por acaso Rafael Me fala quem foi que fez aquilo Hein Foi os cachorros da Simone Olha aqui gente Aonde tem um outro par do chinelo O outro pé do chinelo Tá aqui Tá aqui Agora quem fez Foi você paçoca Você viu quem foi que fez Quem fez paçoca Foi o Rafael Foi o Rafael Foi ele Misericórdia paçoca